Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha completa, respondendo várias questões sobre pasta rosa. Tudo sobre pasta rosa. Há anos eu trago aqui no canal vídeos mostrando que eu uso esse produto na minha rotina de limpeza, nas minhas faxinas, manutenções e muita gente faz perguntas porque ou nunca viu ou vê no supermercado, não sabe onde usar, não sabe como usar. Quando dá uma pesquisada fala, hum já ouvi falar que arranha, será que arranha? Vou explicar tudinho sobre este produto aqui nesse vídeo. Lembrando, você já chegou aqui, é novo, se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações, clica no sininho, tá? Para receber em primeira mão todos os vídeos que chegarem aqui no canal para você. E você, se tiver gostando da resenha, não esquece de ativar aí o gostei, o seu likezinho, que é importante para o crescimento do canal. Bora lá! Essa pasta rosa aqui, por acaso, é da marca cristal rosa, fabricada pela GTX, mas isso aqui não é um vídeo publicitário, tá gente? Existem diversas marcas. Vocês vão encontrar este produto aqui ou com o nome de pasta rosa mesmo, ou com pasta desengordurante, desencrostante, porque ele limpa coifas, grelhas, ele limpa tudo que for de aço inox, alumínio, ele também limpa muito bem vidros. Porém, gente, eu vou fazer um adendo da parte do vidro depois com vocês, tá bom? Eu amo limpar panelas de aço inox com este produto, porque ele limpa muito bem, ele dá brilho, ele bota a panela como nova, assim como janelas de alumínio, né? Aqueles cantinhos que merecem uma bela de uma limpeza. Essa pasta também é tida como a pasta desengordurante, porque ela também tira graxa da mão com maior facilidade. Se você tiver que limpar, aquela que graxa faz uma cola, que, meu Deus do céu, né, gente? Na hora de tirar, é um sufoco. E a pasta rosa, se você pegar com a mão mesmo, assim, pegar um pano, esfregar na mão, ela tira graxa com maior facilidade. Eu sei porque desde 2009, 2019, 2018, sei lá, o carro que a gente tinha, ele vivia dando problema, então meu marido sempre tinha que ir lá mexendo nele, vinha com a mão muito suja. Teve uma viagem que a gente fez que o carro voltou muito sujo de terra. Teve até um vlog desse, de viagens que eu trouxe. O carro quebrou, o Rodrigo teve que consertar pneu, trocar pneu no meio da estrada de terra. E a mão dele tava toda suja. Isso aqui, limpa rapidíssimo. Tira facinho, facinho, você não precisa ficar com mancha nem nada. Então, ó, pra quem cuida de carro, também é sempre bom ter. Aqui na embalagem do produto, ele já diz assim, ó, Recomendações de uso, tá? Limpa pisos, azulejo, mármores e granitos. Ideal na remoção de manchas e sujeiras pesadas localizadas. E aí, por isso que eu tenho usado, uma vez por mês, pelo menos, pra limpar a pia da minha cozinha, que é uma pia, né, pedra de granito. Eu limpo ela com pasta rosa, dou aquele polimento, deixo ela bem esfregadinha. Eu faço isso, gente, com uma esponja, porque não precisa você usar escovinha, porque ela já tem um pozinho de quartzo nela. Então, gente, super limpeza de granito. Uma vez por mês eu faço, porque ela dá aquela caprichada, aquele brilho, aquela coisa mais viva na pedra de granito. Também, em azulejo, que você queira limpar o banheiro, deixar tudo bem brilhosinho, vaso sanitário, todas as louças, ele vai deixar um capricho. Torneiras, então, de inox, gente, um brinco. Falando em inox, ele limpa peças em inox, alumínio e ferro, porque a sua ação abrasiva é ideal pra limpar e remover a sujeira pesada, né, com eficiência e praticidade. Então, se seu inox, sua pia, grelha, aquelas peças de churrasco estão muito sujas, estão muito, aquela crosta preta, sabe, de que ele cozinhou e derramou e cozinhou e derramou, uma esponjinha com ele, ele limpa e tira muito bem a sujeira. Pra quem faz churrasco, espeto, grelha, pode contar com esse tipo de produto. Com uma esponjinha, você limpa no final do churrasco, ele fica no vinho em folha. E como eu falei, pra quem mexe muito com carro e ferramenta, ele também limpa muito bem aqui, ó, ferramentas em geral, garagens, oficinas, tem que ter que ele ficar na remoção de graxa, tinta e manchas em geral, tá? A ação poderosa dele é desengraxante e abrasiva, então auxilia na limpeza mais difícil. Ele é considerado um saponáceo multiuso, indicado pra limpeza pesada em geral, principalmente, gente, como eu falei, mármore, espios, azulejos, coação, desengraxante e depolimento, tá? Basta você pegar só uma esponjinha, passar um paninho com essa pasta, né? E passar onde você quer, tá? Tomar muito cuidado apenas, porque ele é um produto abrasivo, né? Porque ele tem pó de quartzo, é tomar muito cuidado quando você for passar e só enxaguar. Vou ler pra vocês aqui a composição dele, tá? Sabão, tem o seu ativo aniônico, neutralizante, coadjuvante, abrasivo, corante, essência e veículo. É isso aí. A pasta rosa, gente, nada mais é do que um sabão de coco. Sabe aquele sabão de coco no pote, que você já conhece também, branco? Tá associado ao pó de quartzo, que é quem dá essa sensação arenosa no produto. Ai, Priscila, eu tenho morro de medo desse pó de quartzo ralar, arranhar, arriscar. Sim, tem que tomar muito cuidado, por isso que eu vou falar aqui com vocês de atenção a detalhes, tá bom? Quando você passar ele na pedra, no granito, você pode ter certeza, ele vai estar fazendo um polimento, que aquele pó de quartzo, ele vai estar polindo, dando uma, deixando tudo bem lisinho. Na hora que você for retirar, bastante água, porque tira bastante, se for possível, na pia. Passa a mão pra você ter certeza, tá sentindo que tá saindo todo o produto, porque ele costuma deixar uma areinha. E eu já limpei, inclusive, meu fogão com ele. Meu fogão já teve, passou por fases difíceis, né gente? Ele já foi bem arranhado, bem castigado. Então, eu tive um certo trabalho pra tirar os riscos dele. Atualmente, ele tem um certo risco, porém, melhorou bastante com várias dicas que eu fui aplicando e dando aqui pra vocês. Mas a pasta rosa, ela hoje, eu percebo que ela tira aquelas manchas escuras que acabam, quando você põe a grade, a grelha, né, em cima do fogão, que não tá bem seco, que fica aquela mancha preta. Ou como você deixa secar produto químico, que não tirou totalmente, fica aqueles pintinhos pretos no fogão, no aço inox, ele tira muito bem. Porém, você vai precisar de uma esponja bastante úmida, bastante pano, pra retirar esse farelinho que fica. Porque a parte ruim da pasta rosa é esse farelinho, justamente. Outro cuidado, vidro que tem película, não pode utilizar a pasta rosa. Eu limpo meu blindex quando tá muito sujo com a pasta rosa, mas ele não tem película. Minha janela de casa, né, período que já teve obra aqui, foi limpa com a pasta rosa pra tirar rápido, o que teve de efeito, né? Só que assim, gente, precisa de muita água. E eu moro em apartamento, então, na hora de tirar, eu tive que ficar toda hora com um paninho e jogando pra dentro. Paninho e jogando pra dentro, porque não dá pra ficar jogando água na janela de apartamento, se não cai no vizinho de baixo, depois o condomínio reclama e tudo mais. Inclusive, vídeo aqui sobre limpeza de janela de apartamento, temos aí, vou botar o cardzinho aí pra você aprender a limpar a janela sem precisar passar por esse perrengue. Porque eu tive que usar pasta rosa por causa da poeira da obra que subiu quando eu mexi esse teco, enfim. Paninho e tira, blindex, gente, tem que ter um cuidado pra ver se tem película, se tiver película, não pode usar pasta rosa. Vidros, copos de vidro, tá sujo, muito engordurado. Ai, Priscila, eu fiz uma fritura aqui em casa, tudo que tava na minha cozinha ficou engordurado. Tudo que for vidro, assim, você pode passar assim, lavar ele com uma esponjinha e enxaguar bem, que ele vai ficar novo como folha. Um potinho desse custa, em média, 5 reais, tá? Eu já paguei nele 4 e pouquinho, já vi ele também por 6 e pouquinho, mas a média dele é um potinho aí por em torno de 5 reais e rende muito, gente. Ele rende muito, muito, muito mesmo, porque ele é concentrado. Então, quando você pega um pouquinho, você já faz esse aqui, ó, esse aqui que eu tenho, eu já tô usando ele há mais de um ano e ele não chegou ainda nem na metade, olha aqui. E eu uso pra bastante coisa aqui em casa. Ele tem um ótimo rendimento, então é um tipo de produto que você vai usar e vai ter bom rendimento. Então, se você encontrar aí até 8 reais, tá em conta e vai durar bastante. Ele vai servir pra muita coisa na sua casa. Pasta rosa, tira ferrugem? Tira ferrugem, tira pelo menos a maior parte dela, aquilo que ainda não foi realmente corrido muito por dentro, né? Quando começa a perder pedaços por causa da ferrugem. Mas aquele inicial, aquela parte de fora, quando tá só externo, no inox, você tem, ele tira assim, basta você esfregar com gosto. Precisa de esponja especial pra ele? Não, gente. Até um pano macio, quando você pega e limpa, já vai tá fazendo o serviço. Como eu falei, ele tem pó de quarto, que é da, como eu vou dizer, no quesito, comparando com itens de beleza, é como se ele estivesse fazendo uma esfoliação. Então, ele vai esfoliar aquilo ali tudo muito bem e limpando ao mesmo tempo. A minha dica pra você que tá usando pasta rosa, sempre faz um pequeno teste na área a ser limpa. Se não é nenhum desse tipo de material que tá dizendo na embalagem, inox, alumínio, granito, azulejo, faz um testezinho antes, tá? Pra ter certeza que você não vai riscar, não vai estragar, tá bom? É só isso mesmo. Deu certo, você pode continuar limpando. Não sei se meu box tem película ou não. Faz num cantinho discreto, limpa, faz um movimento circular. Viu que limpou, não arranhou, tira. Eu acho assim, pra gente que tá precisando de economia doméstica, nos tempos atuais, a pasta rosa é essencial. Ele vai limpar banheiro, cozinha, vai limpar janelas, ele vai te ajudar a limpar bastante coisa em casa. Garagem também, né? Bom pra ter. E você vai economizar, porque é um produto aí baratinho, como vocês podem ver. E o cheiro, Priscila? O cheiro normal, gente. É um cheiro de sabão. Não é aquele sabão forte. Você vai sentir que é um cheiro de sabão simples, daqueles bem antigos, sabe? E ó, a sensação arenosa dele realmente fica, ó. Desde a primeira passada. É um sabão, como eu disse, gente, com pó de quartzo. Então, ele já vem com esse poder dele bem abrasivo. Então, tome muito cuidado. Limpa pedras. Muito bem. Bancar. Ah, quero limpar a pedra da janela. Se você mora em casa, você pode esfregar bastante, né? Enxaguar, que não vai ter problema de vizinho de baixo. Se você mora em apartamento, vê o vídeo que eu botei de como limpar a janela de apartamento. Mas, calçada, pedras de jardim que você tá usando, pode usar e esfregar à vontade, que ele vai deixar limpinha a pedra como nova. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter tirado as suas dúvidas aí a respeito da pasta rosa. Toda vez que eu mostro aqui no canal, tem sempre muitas perguntas. Eu acabo respondendo pelas redes sociais, DM, comentário. Mas, trouxe aí esse vídeo pra ajudar vocês. Ficou alguma dúvida, bota aqui embaixo nos comentários que eu respondo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.